Esse vídeo, na verdade, é uma dica para você que está pensando em montar a sua estação de trabalho, a sua trading station, como a gente gosta de falar, né? Cara, eu quando eu comecei, meu sonho era ter muitos monitores e tal, então eu fui e configurei um computador com oito telas, etc. Parecia uma nave espacial, tá certo? Mas hoje, depois de muito tempo, eu entendo que é muito funcional você ter duas ou quatro telas. Então, com duas telas já é mais do que o suficiente para quem não transmite, para quem não opera muitos ativos, ou seja, você opera índice dólar ou só índice ou só dólar, duas telas já é excepcional, já é top, na minha opinião. Agora, se você faz transmissões, se você tem outras atividades, você opera mais ativos, quatro telas, eu acho que é uma configuração também sensacional para esse estágio, né? Ou seja, você consegue olhar vários ativos, manter ali o seu trabalho e ainda ter, de repente, uma tela só com a sua plataforma ou só com alguma ferramenta em específico que você precisa estar mais focado. Então, depende muito da necessidade do nível que você está. Mas hoje eu entendo que um computador intermediário, com duas telas, é mais do que o suficiente para você dar os seus primeiros passos no mercado e depois você vai dando um upgrade, caso seja necessário. Quatro telas é mais do que o suficiente, mesmo para quem está em um nível avançado. Inclusive, na minha estação de trabalho no XP, eu tinha quatro telas, depois eu fui presenteado com mais duas e aí a gente conseguiu telar seis telas, mas eu trabalhei por um longo período só com quatro telas. Já dava para fazer as transmissões, acompanhar o pregão, fazer transmissão, fazer relatório e todo o trabalho interno que a gente tinha ali. Então, eu acho que vale o custo-benefício de você avaliar a possibilidade de duas ou quatro telas. Mais do que isso, aí eu já acho que é exagero, já muito mais pelo desejo de ter aquela nave espacial do que, propriamente dito, conseguir utilizar tamanha funcionalidade. Espero que você tenha gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo.